Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá pessoal, aqui é o Alex Lima, o instrutor de treinamento aqui do curso Elétrica e Cia, do curso de instalador solar profissionalizante. E esse vídeo aqui é para mostrar para vocês como é por dentro do curso, quando você se matricula no curso de energia solar, como que é, como é que você navega nas páginas, como é que é o conteúdo, como é que são as aulas. O pessoal sempre me pergunta isso e eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente para mostrar aí quando você se matricular qual é o processo. Bem, vamos lá, o processo de matriculação é feito nessa página aí que vocês estão vendo. Esse link aqui, gente, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, é um link especial, vou deixar aí na página, o botão aí, tá? É um link especial que vai te dar, olha aqui no mouse, um desconto, olha aqui embaixo no mouse, um desconto de R$730,00, tá? É um link especial aí para você que quer fazer o curso, vai estar pagando aí de R$1.097,00, que é o valor do nosso curso, um desconto de R$737,00, você vai pagar R$36,00 apenas aí, e podendo, olha aqui, olha, ser parcelado em até 12 parcelas aí no cartão, 12 parcelas, tá? Olha aqui, de R$35,00 e R$7,00, ou seja, você vai pagar por mês R$35,00 aí em 12 vezes, vai dar menos de R$2,00 por dia, legal? É uma promoção que eu deixo para vocês hoje. Então, preencher os dados aí, olha, vai aí escolher se você quer pagar com cartão de crédito, boleto bancário ou pelo PayPal, se você estiver em outro país, pode pagar no PayPal, Portugal, você que está aí na Angola, nos países de língua portuguesa, ou em qualquer país do mundo, você paga com o PayPal, tá? Então, cartão de crédito para quem quer pagar R$25,00 e R$7,00 por mês, vai colocar aqui o número do cartão, tal, está aí todas as informações, data mesmo, bem, preencheu e vai clicar em comprar agora, somente isso, acabou, tá? Vai pedir na próxima etapa o seu CPF, porque vai gerar uma nota fiscal, tá? Então, você recebe uma nota fiscal, beleza? Boleto para quem for pagar à vista, vai botar aqui o CPF ou CNPJ, tá? Porque vai gerar nota fiscal, vai clicar no botão comprar. Após você fazer isso, em aproximadamente um minuto, você vai receber o e-mail com os seus dados de acesso, aí dando as boas-vindas, olá, aqui é o Alex Lima, o seu novo instrutor de treinamento, e vai vir mais abaixo o seu login e senha, o link para você imediatamente começar a estudar. Então, fazendo a compra com cartão de crédito, imediatamente você começa a estudar. Então, você vai acessar a sua área, vai digitar o login sem, vai cair aqui dentro, olha. Essa aqui é a área de membro, então nós temos aqui a aula de abertura, né? A aula de abertura, com todo o material para você baixar. Vai ter o meu telefone para você ter suporte, para você tirar dúvida no decorrer das aulas. Inclusive, eu dou aí um auxílio para quem vai começar a fazer as suas instalações também. Então, tem um número do Zap aí, exclusivo. E aí você tem aqui, olha, todo o material aí, todos os brindes que você tem direito. Você vai baixar todas as apostilas, tá? Modelo de contrato de prestação de serviço, guia de compras, planilha de dimensionamento do retorno do payback, perguntas e respostas da normativa 482, modelo do memorial descritivo editável, modelo de projeto executivo com memorial descritivo editável, modelo de planta de localização para editar no AutoCAD, modelo de diagrama em bloco editável no PowerPoint, modelo editável daquela plaquinha de advertência de geração própria, modelo editável de procuração, uma apresentação em PowerPoint para você fazer captação de clientes. Então, você tem aqui, olha, o nosso grupo aí para você participar, tem um grupo só para alunos, tá? Então, todo o material está aqui no primeiro módulo. Como é que você navega? Você navega aqui nesse menu lateral, módulo 1 é o módulo de abertura, e você já vai automaticamente baixar aqui todo o material. E aí vem as primeiras aulas do módulo 2, que é eletricidade básica. Olha, eu tenho um módulo para quem não entende de eletricidade, que é esse aqui, olha. Automaticamente, quando você clicar no módulo, aqui, ó, módulo 2, vai abrir as aulas, olha. E aí você vai começar na ordem. Conceito da eletricidade. Vai aparecer, então, aqui o vídeo. Ao lado, você pode acessar pela televisão, você pode acessar no computador, no laptop e no celular. Você também pode assistir as aulas no celular. Aí a primeira aula, assistiu, olha. Você pode avaliar a aula e você pode simplesmente ver aqui e marcar como concluída, tá? Ela vai estar assim, ó. Você clicou. Por que tem que marcar como concluída? Porque você vai dando o andamento ao curso e vai aparecendo aqui, olha, a porcentagem do tanto que você já fez o curso. Então, você não tem que ficar marcando. A aula vai estar marcada como concluída, porque você já assistiu. Então, aula 2, ó, a segunda aula do módulo 2, tensão e corrente elétrica. Vai assistir a aula, marcou como concluiu. Terminou o módulo 2, você pula para o módulo 3. Olha, fundamento da energia solar fotovoltaica e vem as aulas aqui, olha. Você vai clicando em uma por uma, efeito fotovoltaico. Então, isso aqui é fundamental para você que pretende ser um especialista. Aí vem o módulo 4, ferramentas e softwares. Aqui, ó. Ferramentas, softwares e aplicativos. E aí nós temos aqui, então, olha lá, as ferramentas e instrumentos para a energia solar, equipamento de segurança, aqui ensino usar o AP System, aqui ensino usar o PV Sol, aqui ensino usar o Solergo. São os principais softwares do mercado. E aí você tem as aulas aí, olha, toda em vídeo. Assistiu as aulas, marca como concluído, para você ir vendo aqui a porcentagem do tanto que você já foi. No final, quando tiver 100% concluído, o sistema vai liberar o certificado para você baixar em PDF. Tá? Então, o módulo 4. Aí vem o módulo 5, instalação dos módulos, olha. Aí tem aqui, olha, instalação dos módulos, instalação dos módulos telha ondulada, trapezoidal, telha cerâmica, crimpagem do Conecto MC4, ligação dos módulos série paralelo. Aí vem o módulo 6, instalação do sistema on-grid. Então, aqui está o módulo on-grid inteiro. Tá? Ó, aulas novas aqui, olha, por fazer, olha, dimensionamento do on-grid com planilha Excel, dimensionamento dos painéis, dimensionamento do inversor, dimensionamento do string box, está em todo o dimensionamento de tudo. Informações técnicas, como é que dá entrada na companhia elétrica, como é que você faz a homologação. Isso tudo no módulo on-grid. Olha, é muita aula aqui, tá? Manutenção. Aí depois vem o módulo off-grid. Vem muito, são 20 aulas, nesse módulo off-grid, com todas essas aulas aqui, que já foram muito bem gravadas. É um dos melhores módulos, o off-grid. Tá? Aí vem o módulo de sistemas híbridos, tá? As aulas do módulo sistema híbrido. Tá? O sistema híbrido aí, como é que você faz a instalação do sistema híbrido. Então, tudo em videoaula. Ó, clicou, começa a aula, olha. Automaticamente começa aí. Beleza, pessoal? Vamos continuar o nosso módulo aí. Show. Marcou como concluído. Automaticamente você já vai poder pular. Você pode deixar aqui um comentário no curso, dentro da aula que você assistiu. E aí você automaticamente pula para o módulo 9, microinversor. Tá? E já está praticamente pronto o módulo de grande potência aí. E é aí... Vai ser lançado aí nos próximos dias, tá? Bombeamento de água. Muito bom esse módulo, olha. Tá? Vamos botar uma aula qualquer aqui. Olha a ligação do sistema aqui e tal. Muito, muito legal. É... Aí tem o módulo 11. Módulo de integrador. Para você se cadastrar como integrador, com o nosso certificado. E aqui o módulo de financiamento. E é isso daí, tá? Nós estamos indo para 10... É... 13 módulos. Um total de 140 videoaulas. Concluiu. Marcou todas as aulas como concluída. Aqui vai estar 100%. Está 88 aqui, porque... Eu uso isso aqui para me ir testando. E o sistema vai automaticamente liberar para você. Vai te dar os parabéns por ter concluído o curso. E vai aparecer o botão para você baixar o seu certificado. Você pode simplesmente se cadastrar como integrador. Pode pedir o desconto aí nos parceiros. E você também pode imprimir e fazer aí bonitinho. Guardar num papel aí desses de fotografia ou qualquer um papel aí que você queira. Legal, gente? Só para poder mostrar aí como é que é. Então, olha. Todo o menu de navegação aqui no lado esquerdo da página. Você tem todos os módulos. Aqui, olha. Módulo 1, abertura. Módulo 2, módulo 3, módulo 4, 5, 6, 7, 8... E vai embora. Cada módulo clicou e ele vem aqui, olha. Aula 1, dimensionamento. Dimensionamento de painéis. Dimensionamento do inversor. Dimensionamento ainda da string box. Dimensionamento dos cabos. Então, é dimensionamento de cada um, tá? Com cálculos. Muito bem elaborado. É um curso muito bem feito. E eu tenho aí o retorno feedback dos alunos. Eu vou deixar para vocês aí alguns alunos aí o que eles têm achado do nosso curso. Legal, gente? Um abraço. Estou passando aqui só para deixar o recado com o pessoal de casa. Eu fiz o curso lá na Eletrocia com o professor Alex Lima. E hoje eu estou aqui com a minha empresa montada. A gente está instalando placa em várias cidades vizinhas. A gente está tendo muito sucesso. E quero agradecer ao professor lá pelo apoio, pelo incentivo. É um curso não só que te ensina a instalar, mas é também um curso motivacional. Me ensinou quase tudo que eu sei sobre montar a minha empresa e ter sucesso nela. Não apenas simplesmente a instalação. O apoio dele também é muito bom. O suporte. Ele sempre está atendendo a gente. Sempre, às vezes, meia-noite eu me lembro de mandar mensagem para ele, mandar um zap e ele responde. Ele diz, ele explica, ele responde a nossa dúvida. Então, eu estou aqui para recomendar esse curso que eu fiz e que deu certo para mim. Eu tenho certeza que também vai dar certo para você aí. que eu fiz. E aí,